Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas da área e hoje galera, vou falar aqui sobre a plataforma do iFood, ok? Vou responder a pergunta aqui do Wilson Constenaro, ele tem uma pergunta aqui sobre a plataforma, sobre modificação do número do CPF Ele abriu a conta no aplicativo do iFood, no nome da esposa dele, ele quer alterar o número do CPF, ele quer colocar o CPF dele na conta dela Será que ele consegue? Vamos tentar entender pessoal, se realmente dá pra fazer isso no aplicativo Eu vou tentar fazer isso aqui na prática, vocês me acompanhem aí nesse vídeo, beleza? Mas antes de começar esse vídeo pessoal, eu quero fazer uma orientação pra você que trabalha com dados móveis na rua, utilizando o aplicativo do iFood Você que é entregador do iFood, você sabia que você tem planos mais baratos pra internet aqui na plataforma do iFood? Não sabia? Galera, é o seguinte, eu vou deixar lá na descrição, no primeiro link da descrição, o vídeo da Janaína Que é uma colaboradora do iFood, do time de experiência com os entregadores Ela vai falar sobre os planos de celular, né? De internet, de dados móveis, ok? Pra você que trabalha com o iFood, então essa é uma oportunidade só pra quem é entregador do iFood, tá? Ah Lucas, como que eu faço pra acionar esse... ou então pra você saber como que funciona? Aqui no seu próprio aplicativo, tá? Você consegue saber onde tem lá os planos de internet mais barato, é bem mais barato galera Pra você ter ideia, eu pago R$70,00 no meu plano pós-pago aqui no meu celular, tá? Inclusive é o da TIM Então, o deles lá, custa bem mais barato Eu vou mostrar aqui pra vocês No menu, você vira aqui ó, Delivery de Vantagens E aqui ó, você tem algumas opções para celular, beleza? Então, basta você vir aqui, dar uma olhada, dar uma analisada Se você tiver mais dúvidas, eu vou deixar no primeiro link, na descrição desse vídeo, ok? O vídeo da Janaína Que ela faz parte do time de experiência com o entregador E ela tá explicando tudo lá sobre a internet, né? Sobre os modais de internet que tem aí, os planos de internet Que eles tem para os entregadores aqui no aplicativo do iFood, tá bom? Então, não perde tempo, corre lá, dá uma assistida Se tiver dúvida, vem aqui, dá uma lida, beleza? E se informa mais aí pra você aproveitar essas oportunidades aí Que aparecem dentro da plataforma, tá bom? Então, vamos lá pessoal Hoje eu tô com o Wilson, né? Ele tá com essa dúvida aí Ele colocou o seguinte aqui, primeiramente eu quero agradecer o Wilson Pela pergunta dele Ele fez o seguinte, ó Ele colocou o seguinte Pia, fiz a minha conta no aplicativo do iFood Só que o CPF, coloquei o da minha esposa Com a conta bancária no nome dela Eu queria mudar e colocar o meu CPF Eu consigo? Cara, será que ele consegue? Primeiramente eu quero agradecer o Wilson aí pela pergunta Beleza? E vamos lá tentar ver se ele consegue, né? Vamos entrar aqui no aplicativo Primeira coisa que você vai fazer, cara Você vai vir aqui, ó, no menu Certo? Vamos lá Ajuda E aí aqui você vai vir em dados cadastrais Que é aqui que a gente vai mudar o número do CPF, tá? Aqui, ó, alteração de cadastro Vamos lá, ó Alteração de cadastro Para alterar o nome, e-mail, CPF ou telefone cadastrados Abra um chamado com as seguintes informações Vamos lá Dado que você... O dado, né? Que você deseja alterar o antigo e o novo, né? No caso, o número do CPF antigo e o novo que você quer mudar, beleza? Uma foto do seu RG ou CNH frente e verso Ofício com o nome a ser alterado Para alterar o nome social, beleza? E aqui, ó, é a resposta para a pergunta do Wilson aí, ó Alteração de CPF só é feita em caso de erro de digitação O que que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que eles não fazem alteração do CPF Não adianta você pegar o seu CPF e querer colocar na conta lá da sua esposa Eles vão falar para você abrir uma conta no seu nome, tá? Então o que que acontece? Isso aqui já deixa claro que as contas do iFood Ela é única e exclusivamente sua Ou única e exclusivamente dela É intransferível Não adianta você migrar, né? Você alterar os dados lá E querer trabalhar com a conta dela, tá? Trocar foto Trocar número de CPF Trocar o nome A conta é única e exclusivamente dela E intransferível, tá? Eles vão falar para você Olha, você tem que abrir uma conta no seu nome e tal Com seu RG, seu CPF, com sua foto Eles não vão fazer alteração A alteração aqui no caso é só em caso de digitação Beleza? Então esquece e nem tenta abrir chamado Pessoal, quem quiser tentar alterar o CPF por erro de digitação Ou outra coisa É muito simples aqui, tá? Você só vai arrastar aqui para cima E vir aqui, ó Falar com o suporte Beleza? O ícone do suporte está logo abaixo Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse Eu quero agradecer aí o Wilson pela pergunta Isso aqui é uma dúvida que tem vários entregadores aí que tem Beleza? Obrigado Wilson pela pergunta E pessoal, vou deixar lá na descrição O vídeo lá do time do suporte de delivery dos entregadores Beleza? Vai lá, dá uma assistida Adquira um plano mais barato aí de internet para você O iFood dá essa oportunidade aí para quem faz entrega no aplicativo Não perde essa oportunidade Lá dentro, pessoal, tem outras oportunidades também Até para você concluir ensino médio Ok? Para você evoluir dentro da plataforma Ok? Aproveita enquanto você tem essas oportunidades dentro da plataforma Beleza? E saia Se um dia for sair do aplicativo Saia uma pessoa melhor Tá? Então é isso Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários Seu comentário pode se transformar no vídeo aí para o canal Tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui